Diga, louco, o que te trouxe aqui? Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente? O que te fez pensar na gente? Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim? Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender De solidão? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim? O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim? Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender De solidão? Será que foi saudade Que te fez por um momento entender Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração? Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender De solidão? Será que foi saudade Que te fez por um momento entender De solidão? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Será que foi saudade Que te fez por um momento entender De solidão? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Será que foi saudade Que te fez por um momento entender De solidão? Sou doença que não sara Dentro do seu coração? Será que foi saudade Que te fez por um momento entender De solidão? E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vivem um mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Um prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Que esse pouco me deixa cada vez mais louco E que se acabem os segredos Inicialmente os desejos E assim enquanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço E assim enquanto eu te abraço E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Mas eu quero ter você Cada vez o que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Eu sei que não Teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Mas eu quero ter você Cada vez o que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Eu sei que não Teria Nenhuma razão Pra viver É por você É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você É por você Que canto É por você Que canto É por você Que canto Eu não vou negar Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado O seu amor de alma transparente De um louco alucinado, bem inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia Que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, bem inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão A dor do amor É com outro amor Que a dor do amor Que a gente cura Vim curar a dor Meu amigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Eu bebê Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A planta noiva Da Boate Azul Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora E joga fora nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Pra ela falecer Faz saudade Que se toca Na minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela falecer Faz saudade Vê se toca A minha solidão Dela Pra valer O meu fim Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela falecer Faz saudade Vê se toca A minha solidão Dela Pra valer O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria por pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Eu deixei chorando a me abençoar Depois que você foi embora A solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir Não consegui, eu já não tenho mais Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Na minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono O abandono Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu faço pra te esquecer? O que é que eu faço pra te esquecer? Eu não aguento Noite sem sono Noite sem sono No abandono Eu não aguento Vida vazia Noite sem sono Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono Noite sem sono No abandono Eu não aguento Vida vazia Vida vazia Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou a Deus Amei você Sem truque Sem truque Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei Eu pensei que era uma joia Cara Era bichuderia Das mentiras Das palavras doces Ficam a mão no teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Amei você Sem truque Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Nem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia Rara Era bichuderia Das mentiras Das palavras doces Ficam a mão no teu olhar Tão frio Da beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Obrigado Obrigado Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Tá frio Tá frio Nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco Louco pra beijar Seu beijo Matará Saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda saudade sair Vai aproveitar Vai cair Um temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar Seu beijo Matará Saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor E o seu cobertor Quando você chegar Manda saudade sair Vai troquejar Vai cair Temporal de amor Quando você chegar Tira essa roupa molhada Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Manda saudade sair Vai troquejar Vai cair Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor Tira essa roupa molhada Temporal de amor Me promete amor sincero Uma vida inteira Que com você o meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonada Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre em nada Que se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando O gosto amargo Do seu danse mel Na mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes são bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes são bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes são bem Mentes são bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Eu sempre estarei contigo Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Eu sempre estarei contigo Eu sempre estarei contigo Eu sempre estarei contigo Que não quer me enganar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Eu sempre estarei contigo Mentes são bem Mentes são bem Eu sempre estarei contigo Eu sempre estarei contigo Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca deste olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Eu sei Talvez eu tenha sufocado O teu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Saber o que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vai ser melhor assim Vamos lá mesmo Para ir encontrar Amém 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 Mais alto pedalido assim, agora 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 Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei lembrar Que ilusão Vai te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez com mim E vai chorar E vai sentir A dor da indiferença Nesse alguém que só te engana Vai aprender Pra viver e dar valor O amor de quem te ama Quem tá apaixonado Não gritou O amor de quem te ama O amor de quem te ama A conversa De um caso terminando Um fala O outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo A lógica de tudo Quem fica Quem fica não deseja Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe Longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa marronada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor E foi embora Mas quando vem a volta Um homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobregato E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de velas E amor de sobremesa De perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvida agora A solidão dá espaço Do amor que estava ausente A solidade é diferente Do amor que estava ausente A força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem É noite e o carro está rugindo Parecendo fera Voando baixo em campinas Na via Anhanguera Já estou vendo ao longe a linda E doce ribeirão Toda iluminada feito um céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como faz na estrada Os pneus no chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Ei, Tubiara entrando em Goiás Quase que eu decolo, fui com um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Esses olhos relucentes que eu busco agora Se me chamam com desejo pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo, está chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir, então vá Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr Importa agora as palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Você pode encontrar muitos amores Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado do seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar teu nome Teu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Mas sei que você vai lembrar de mim Mas sei que você vai lembrar de mim Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado do seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar teu nome Teu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado do seu coração Guardado do seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar teu nome Teu nome Teu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar Eu vou ficar Para oarte Eu vou ficar Com os meus Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que é Eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, não liga pra mim, não liga pra mim, não liga pra mim Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, 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 quer ser pra sempre minha Serei a honrainha Hum, pra mim tanto faz Quer, quer, quer Quer casa comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu em mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Serenha ou rainha Pra mim tanto faz Chegou chutando pau Te fazendo, fazendo Baterna no meu coração Mostrou que veio pra ficar E agora tô carente Tô chonado, tem jeito, não E vou fazer da vida assim O seu carinho, seu jeitinho Seu dengo, seu cheiro, chamego Ai, ai, menina Lá vou eu de novo A pessoa que te pergunta Quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu em mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Serenha ou rainha Pra mim tanto faz Chegou chutando pau Fazendo, fazendo, fazendo Fazendo, fazendo Baterna no meu coração Mostrou que veio pra ficar E agora tô carente Tô chonado, tem jeito, não E vou fazer da vida assim O teu carinho, seu jeitinho Seu dengo, seu cheiro, chamego Ai, 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 menina Lá vou eu de novo Aqui te perguntar Quer, 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 quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Serenha ou rainha Pra mim tanto faz Quer casar comigo Sou louco pelo mel da sua boca Não quero esse amor Viagem louca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado Dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata Esse nó que não desata Dona do meu coração Você é uma paixão E em tua porta Um gostar fora de moda Minha busca e solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor Tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor Que eu espero Tem que vir Tomar conta de mim Ah, esse amor Já mudou minha vida Já virou Paixão mal resolvida Fantasia, fantasia Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Te amo assim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor Tem que dar o que eu quero Tem que ter o que eu quero Tem que ter o que eu quero Tem que vir Tomar conta de mim Ah, esse amor Ah, esse amor Já mudou minha vida Já virou paixão mal resolvida Fantasia Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Deu medo Quando você pediu que a gente desse um tempo Meu coração bateu Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir Não vá embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou naquela hora E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Por você Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Um descuido Um descuido, um deslize do meu coração Te magoei Fiz exatamente o que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar De um erro, uma loucura Dessas que a gente faz Por um dólar a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um bobo E sem reação E você na minha frente Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Eu não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Não sei Se te imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar De procurar Tentar Líder de mim De um erro, uma loucura Dessas que a gente faz Por um dólar a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um bobo E sem reação E você na minha frente Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Eu não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Eu não sei mais o que faço Eu não sei mais o que faço Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Ele vai pôr a mão em você Me machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu te perdi Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu te perdi Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu te perdi Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu te perdi Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Nunca mais ele vai te bater Eu sou teu Eu sou meu Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Falta seu sonho Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Lágrimas, a pura linguagem do amor Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti 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 Deixa a calça, são tropeques, deixa um briguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar Gera, gera geração, coca-cola, mole a calça Toda hora de tanto se espregar E saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera geração, anos 60 Que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade E ele levanta e acende, acende o fogo da fumade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da fumade E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Veste a calça, são tropegue, deixa o briguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, Coca-Cola molha a calça toda hora de tanto se esfregar E saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 Que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então, requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da fumade Então, requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da fumade E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Vai de bundinha, remexendo a cintura Solidão Solidão é dor sofrida, machuca e castiga sempre um coração Fala por falar que ama, sentimento sempre engana Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos Você pode vir, você pode vir De coração aberto se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes em me envolver Só com mentira Prazer por prazer Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos Você pode vir Você pode vir, você pode vir Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes em me envolver Só com mentira Só com mentira Prazer por prazer Prazer por prazer Prazer por prazer Se for de coração Só com mentira Se for de coração Eu não sei de onde vem Esse amor que chega e domina Viva a luz a brilhar Nesse olhar que o meu ilumina Vou flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim se é você Esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você meu doce mistério de amor Vou flutuando na paixão Não, não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim se é você Esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você meu doce mistério O que eu quero é viver O que eu quero é viver você Quero sorrir o teu sorriso Quero pensar os pensamentos teus Você é tudo o que eu preciso Diz pra mim se é você Diz pra mim se é você Diz pra mim se é você Se é você meu doce mistério Meu doce mistério Diz pra mim se é você Se é você se é você Se esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você meu doce mistério Não me deixe fora da sua agenda Do fim de semana Não esconda telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Pros seus pais Que vai a casa de um amigo Coisa assim E eu já pensei num programa Pra gente sair Entre um sorvete e outro Um beijo na mão E o seu coração Já tenho as entradas De uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Não me deixe fora da sua agenda Do fim de semana Não esconda telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Pros seus pais Que vai a casa de um amigo Coisa assim Que eu já pensei num programa Pra gente sair Entre um sorvete e outro Um beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas De uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga é natural E que seus pais E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Diga que vai dormir Na sua amiga é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Eu quero é ter você pra mim Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que o seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade Do seu beijo Queria esquecer você Apenas um momento Mas nunca consegui tirar você Do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me disse Que ele não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem saída Me fez te querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha o grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Por toda a vida Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Você chegou e me deixou sem saída Me fez te querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha o grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Por toda a vida Eu te mandou pra mim Eu te mandou pra mim As luzes da cidade acesa Pareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas, nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja Um gole de cerveja Faz parte dessa solidão Faz parte dessa solidão Não ligue se eu não te ligar Não ligue se eu não te ligar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Não ligue se eu não te ligar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Tentei no banco da praça Tentando te esquecer A dor desci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora agarrar o ponto alto do amor Já era dia Já era dia o guarda me abordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me mata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Música Música No sonho você veio provocante Música Me deu um beijo doce e me abraçou Música Seu guarda Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Eu não sou delinquente Sou cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda Seu guarda seja meu amigo Me mata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Em muita za squid Seu guarda, faça tudo minha Música A noite vem vindo, estrelas brilhando em nós, te vejo sorrindo, e ouço a sua voz, Me perguntando, se eu te gosto assim, digo que sim, toda linda só pra mim. No meio da festa, tentam flertar você, mas você me abraça, dizendo que só me vê, Parece um sonho, vejo em seu olhar, tanta paixão, tenho medo de acordar. Esta noite eu sou o homem mais feliz, e o amor já fez, meu silêncio quer dizer, Pra você mais uma vez, como eu te amo. As luzes se apagam, a festa acabou. Sobre o banco do carro, fazemos amor. Maravilhosa, seu sorriso me diz, mais uma noite em que a gente foi feliz. Esta noite eu sou o homem mais feliz, que o amor já fez, meu silêncio quer dizer, Pra você mais uma vez, como eu te amo. Mais uma noite em que a gente foi feliz. Maravilhosa, seu sorriso me diz, mais uma noite em que a gente foi feliz. Maravilhosa, seu sorriso me diz, mais uma noite em que a gente foi feliz. Toda vez que vai sair o sol, eu estou esperando por você aqui, meu amor. A distância não consegue nunca afastar, a esperança de mais uma vez poder te amar. Só você, só você, só você que conhece meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir, até meu jeito de chorar. Só você, só você, só você, só você, me conhece amor. Só você, só você, só você, sabe bem quem sou. Quando estou sozinho em casa, fico a pensar. Se existe um outro alguém, tomando meu lugar. Se um dia alguma coisa triste acontecer, o que existe em nós, só Deus consegue desfazer. Só você, só você, só você, só você que conhece meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir, até meu jeito de chorar. Só você, só você, só você, me conhece amor. Só você, sabe bem quem sou. Quando o fim do dia chega, só penso em te ver, meu coração sozinho grita. Só você, sabe bem quem sou. Só você, sabe bem quem sou. Só você, só você que conhece meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir, até meu jeito de sorrir. Só você, só você, só você que conhece meu jeito de chorar. Só você, só você que conhece amor. Só você, só você, sabe bem quem sou. Só você, só você, só você, meu amor. Só você, só você, sabe bem quem sou. Só você, só você, meu amor. Só você, só você, só você, só você, só você. Só você, só você, só você, só você. E quando você some, dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais de amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ver você na mim Boa vida por um beijo Quero ver você na mim Boa vida por um beijo Boa vida por um beijo Um beijo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal O pranto no meu rosto é feito temporal Eu era tão feliz e tudo é tão feliz Eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar Se não tivesse Se não tivesse eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga pão de cada dia Eu não era tão feliz Eu não sabia E nada é tão feliz Nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de ti Sofrendo pela espera de ti